Oh galera, eu sou meu clã de hacker Ah porra, fizer contra o Martínez é sacanagem É nóis aqui viado, batalhando porra abandonou viado, aí é foda Opa, eu vi a... ah não Vem, filho da puta, vou... Vou levar na tacota Tá ligado, véi Nem vou falar onde ele tá Tá bem Qual a reação? Substep, ó O cara tá com dor de cabeça essa porra Cadê o moleque? Não vou falar Foda puta O cara tá com medo, hein Tá igual eu Ele tá igual eu É, o cara... o cara... nem falo nada Ó, tô gravando, hein Vamo fazer bonito aí, vamo fazer bonito Tô de hacker, tô de hacker, tô de hacker, rapaziada Olha só, vamo matar ele, vamo dar um fumo nele agora aqui, ó Ainda bem que eu fui Caralho, moleque, tô com tudo preto assim Vou levar geral Tá igual Criado Fio na rua, fio na rua Fio na rua 你好 do e... Já foi Fio na rua licho Foi outro Que V.I.P! Que V.I.P! Para, deixa eu falar barulhinho Pudre F12 Aqui tem ela ai Martinho Deixa eu fazer o que? Me quicando ai ó Não aguenta Não aguenta Aqui é sangue no rio Ai caralho Mas foi embaixo Mas foi embaixo Vou jogar contra vocês assim Ninguém ativo Caralho 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 Ata chovendo aqui viado O uuuu Ata patou mané Ata quase peguei